O tema que nos traz para debate é importante. A banca é, curiosamente e ironicamente, o setor mais debatido nesta Assembleia da República, mas aquele em que a discussão e a prática nunca, ou pelo menos não, têm ido ao essencial. E a verdade é que desde a crise que andamos a tapar o sol com a peneira e depois ficamos surpreendidos quando apanhamos queimaduras aos pontinhos, porque de facto não havia nenhuma proteção, era apenas uma peneira. E o mais paradigmático exemplo deste exercício de negação coletiva, o Sr. Deputado Miguel Morgado chamou uma referência cinematográfica mais intelectual, digamos, o momento, eu já lhe tinha chamado um menos intelectual, que era o filme da Dori, o peixinho que perde a memória sistematicamente, e o mais paradigmático exemplo deste exercício de negação coletiva é o anterior governo PSD e CDS. O BES faliu, o novo banco foi criado supostamente sem dinheiro dos contribuintes para ser vendido passado uns meses, passaram-se dois anos, as perdas acumularam-se, o fundo de resolução está quase insolvente e tem lá 4 mil milhões de dinheiro dos contribuintes, o novo banco não foi vendido e nem sequer o seu perímetro estava correto e a resolução teve que ser alargada com o alargamento de perímetros decidido pelo Banco de Portugal há pouco tempo. Temos ainda o Banif em que foram injetados 1.100 milhões de euros, escondeu-se a situação do Banif, assegurou-se que o banco era viável, passado uns meses seria vendido, não havia nenhum problema, até ia dar lucro, dizia na altura o PSD. 4 anos depois o Banif estava falido, foi preciso pôr 3 mil milhões dos contribuintes. O BCP devolveu um terço dos cocos, mas está muito longe de ser recapitalizado. A Caixa Geral de Depósitos não devolveu o dinheiro dos cocos, mas também precisa de capital. O Montepil sofreu um downgrade rating ainda este mês, em junho. Mas PSD e ICDS insistem que deixaram o sistema financeiro mais sólido do que quando chegaram ao poder. Depois de todos estes casos, depois das imparidades que hoje conhecemos na banca, depois da falta de capital que hoje conhecemos na banca, o PSD e o ICDS insistem que a banca está em melhor condição. É pura negação. É pura negação ainda mais motivada por gestão política, porque todos sabemos o que é que motivou as decisões de negação do passado. É não querer assumir que é preciso fazer alguma coisa com a banca, porque isso tem custos, e os custos têm custos políticos também, e nem o PSD nem o ICDS quiseram assumir esses custos. Mas não é só falar do passado que podemos precaver o futuro. É preciso perceber o que é que o PS pretende fazer de diferente daquilo que fez PSD e ICDS. Recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos é prioritário, porque não podemos continuar com a estratégia de pôr a cabeça na areia e fechar os olhos à espera que tudo passe e que não tenhamos que lidar com os problemas. É que a teoria de tirar dinheiro para cima dos problemas e esperar que o problema se resolva por si não resolveu nem resultou no passado. A prova disso são os 4 mil milhões dos contribuintes que os contribuintes portugueses ainda têm no Novo Banco, muito superior ao dinheiro injetado no Banif. E, portanto, acho que podemos esquecer esse assunto. E, portanto, recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos é prioritário, mas temos que conhecer as contas que justificam essa recapitalização. É preciso lidar com imparidades do sistema financeiro, não podemos negar a sua existência, mas é preciso perceber qual é a sua proposta. Eu não levo a sério uma notícia que é desmentida passado uma hora e que ainda assim ocupa um minuto da intervenção do deputado Miguel Morgado, mas é preciso perceber qual é a proposta para as imparidades do sistema financeiro. Não vamos criar banco mau para ser o contribuinte a pagar o banco mau e o banco bom ir para o privado. É preciso perceber o que é que se vai fazer. É preciso recapitalizar bancos, é preciso ter uma banca que sirva à economia. Srs. Deputados, Srs. Deputados, queriam condições para a Sra. Deputada continuar. Faço a hora. Tanto incómodo, Srs. Deputados, tanto incómodo. É preciso recapitalizar os bancos, é preciso ter uma banca que sirva à economia e nenhum destes objetivos é compatível com aquilo que se prevê para o novo banco, cumprindo o plano da direita, que é entregar o novo banco em bolsa ou a qualquer comprador externo que apareça e com possível prejuízo, não só para os contribuintes, mas para a estabilidade do sistema financeiro. E, portanto, nós podemos criticar o passado, mas temos a obrigação de fazer melhor no presente. E estas três condições são essenciais. Controlo da banca, não ter mais dinheiro público para entregar bancos a privados, ter capacidade para lidar com as imparidades e ter um banco público recapitalizado, parecem-me quatro condições essenciais. Obrigado.